Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Quem tá falando é a Simone Félix. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e já confere se você é inscrito. Se não é, se inscreve. Deixa o seu like também e muito, muito obrigada pela sua companhia aqui em mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar lindas plantinhas, começando por essa menina linda aqui e também no decorrer do vídeo eu vou dar várias dicas pra vocês do que tem funcionado aqui pra mim. E também, não esquece de estar deixando a sua diquinha aí pra mim, que eu também aprendo muito com vocês, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês sempre aqui tão carinhosamente, deixando o seu carinho através das visualizações, das inscrições e também deixando seus lindos comentários. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? E nesse vídeo, agora, eu tô começando a mostrar essa menina linda aqui, que é uma agavoide, uma baitona que veio lá da Jardim e Arte. Beijão pra vocês, Giovanni e Claudielle. Nossa, olha só a baitona aqui, que eu plantei nesse vaso grande aqui, então eu vou dar atualização dela porque eu acabei esquecendo de mostrar ela plantadinha no vasinho lindo de cimento, que eu mesma fiz. Esse formato aqui, eu tirei de uma bacia de batedeira velha e eu achei muito legal. Tava lá no cantinho, perdida, sem uso, aí eu resolvi plantar essa baitona que veio lá da Jardim e Arte pra cá. Muito linda, tá tomando pleno sol, magnífica. Tá aqui tomando sol da parte da manhã. E aí, não sei, futuramente, né, eu dou mais dicas de cultivo pra vocês, porque a dica, por enquanto, é rega quando está totalmente seco o substrato e sol pleno, por enquanto. Ela veio com uma haste floral cortada, aí agora ela já tá desenvolvendo... Uma não, duas, aqui, ó. E ela tá desenvolvendo outras duas aqui, ó. Aí, quando florir, eu mostro pra vocês. Eu amo as agavoides, eu tenho bem mais sucesso no cultivo com elas. Eu acho lindas, lindas, lindas. E eu tenho mais facilidade no cultivo. Muito bonita. São plantinhas que você não precisa estar necessariamente regando toda hora. No outono e inverno, a rega é bem mais espaçada. Às vezes, de 20 em 20 dias, até o período mais longo que eu fiquei de... Sem regar as minhas plantinhas. Uma magnífica planta que tá aqui ao sol da manhã. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira plantinha aqui. A segunda é a Equeveria Costa, que também veio pra lá. E eu plantei junto com a Equeveria Polocos. Eu até providenciei já as plaquinhas. Essas plaquinhas aqui, eu quero deixar a dica pra vocês. Eu reaproveito embalagens de shampoo, que tem o plástico branquinho. Aí, eu dou uma lixada aqui, onde eu vou escrever, pra não sumir a letra. E aí, eu escrevo com a caneta permanente. Por que eu não escrevo com lápis? Porque com lápis, embalagens de shampoo ou de detergente que sejam brancas aqui, mesmo lixando, eu não consigo escrever nelas. A menos que eu fique ali uns cinco minutos numa letra só, sabe? Eu já tentei, mas não foi possível. Então, por isso que eu faço as canetas permanente, que com o tempo acaba sumindo, mesmo sendo uma caneta boa. Eu não lembro qual que é, mas se eu não me engano, a caneta que eu uso é a Pilote, que é uma caneta permanente. Aqui é a Equeveria Costa, aqui é a Polucos, que enraizou muito, muito rápido. Essa é a segunda Polucos que eu tenho aqui no meu cantinho. Eu consegui fazer umas mudinhas, mas elas ainda estão bem pequenininhas. A Equeveria Costa, nem preciso falar pra vocês, né? Que ela é magnífica. Olha só que planta mais linda. Não tenho dica de cultivo, a não ser que eu estou dando o sol da parte da manhã pleno pra elas. Quatro horas de sol, tá bom? Como elas chegaram aqui no inverno, então elas foram direto, sem adaptação, para o sol da manhã e pleno sem filtro. Porque aqui, chegando a primavera e o verão principalmente, que é uma temperatura muito quente, eu passo a tela sombrite pras minhas plantinhas, porque aqui, pelo menos na minha cidade, quando chega a primavera, tá esquentando muito, muito, muito. E muitas plantinhas, se der uma resvalada de esquecer de regar, a plantinha acaba se queimando, acaba queimando as folhinhas. Então, por isso eu uso tela sombrite, se eu não me engano, eu acho que é 30%. Linda, né? Equeveria Costa, Equeveria Polucos, e aqui é uma Agavoide, ela não tem outro nome. Ela veio assim, de lá da Jardim em Arte, sem outra identificação. E eu vi a deles, gente do céu, a deles é enorme. Essa daqui já veio grande, mas pelo que eu vi no vídeo, a deles é muito maior. Eu acho que é mais assim, ó, desse tamanhão. Misericórdia, né? Ai, essas meninas deixam a gente apaixonado, né? Ai, então, deixa eu mostrar pra vocês que eu fiz umas mudinhas da minha Calanqui Orgialis. Essa daqui é a colher de cobre. Fiz um vaso um pouquinho maior, ó. Substrato novo pra essas mocinhas. Acabei esquecendo de passar o enraizador, mas ela enraiza bem. É uma cor magnífica. Planta de fácil cultivo. Também tá aqui ao sol da manhã. Olha a cor, gente, dessa planta. Não é de se apaixonar. Gente, desculpa, a minha máquina tá, porque eu tô lavando roupa e eu acabei esquecendo de fechar a janela. Deixa eu fechar aqui pra ver se diminui um pouco. Ah, eu acho que diminui um pouquinho o som da máquina. Olha só a coloração. As plantas mais... As plantas não, as folhas mais velhas ficam verdes, ó. Elas perdem a coloração. Mas todas as novas brotações, elas ficam assim, ó. Nessa cor, olha, bronzeada, marronzada, magnífica. Muito, muito linda. Facílima de cultivo. Suporta, sim, até oito horas de sol. E suporta, sim, ser cultivada ao ar livre. Mas essa não está ao ar livre. Aqui tem um baita dum beiral, protegendo essas plantinhas, porque essa daqui tá sem raiz. Todas as plantinhas que eu planto, que eu faço poda recente, eu não deixo ao ar livre, porque aqui chove bastante. Na maior parte dos meses do ano, aqui quando eu faço poda, eu resguardo a planta do excesso de chuva, mas não posso estar resguardando do sol. O sol, eu acabo deixando algumas plantinhas tomarem, principalmente o sol filtrado. Outra plantinha que eu quero dar atualização, que tá aqui, é esse. Graptopetallum pacifilum blue beans. Gente, olha o luxo dessa planta, que incrível. Gente do céu, Jesus é magnífico na criação dele, né? Gente do céu, deixa aqui nos comentários. Você não vê as mãos de Deus na criação? Olha só, plantas, animais, o nosso planeta. Nossa, quando você vê, pelo menos quando eu vejo, né? Quando eu vejo aquelas imagens pela internet do nosso planeta, voando no espaço, simplesmente assim, suspenso, girando. E é muita beleza, é uma obra magnífica o que o senhor fez. E essa plantinha aqui, eu vejo também. Eu vejo em tudo as mãos dele. Olha só que lindeza. Planta de difícil cultivo, tá, gente? Muito difícil cultivo. No último verão, ficou sendo resguardado embaixo do telhado transparente. Embaixo. Sob o telhado transparente. E ela deu uma minguada muito feia. Aí eu tô dando essa atualização pra vocês agora, porque ela tá numa coloração muito linda. Ela brotou várias plantinhas. Olha aqui, ó. Aqui ela deu uma brotada. Não foi adubada no inverno, tá, gente? Não foi adubada, mas ela mesmo, quando a temperatura está baixa, de 6 graus, 8, 10, que chegou aqui no nosso inverno, ela gostou muito e se multiplicou. E eu não fiz adubação. Tô até pensando em fazer uma adubação pra ver se ela aceita bem. É uma pena que o nosso inverno acaba sendo muito rápido. Ele passa muito rápido. Demorou pra esfriar. Então, as plantinhas que gostam do frio pra desenvolver, elas demoraram um pouquinho pra desenvolver, como essa daqui. Mas quando veio frio, olha, ela desenvolveu muito bem. Não é uma planta que eu cultivo ao ar livre, tá? Aqui chove muito, muito, muito mesmo, tá? E a umidade do ar, mesmo quando estamos em períodos secos, acaba que dá, tipo, 70, 60% de umidade do ar. Então, não é uma cidade que é seca, seca, seca. Tipo Brasília. Se eu não me engano, Brasília tem o clima bem seco e as pessoas até usam umidificadores de ar. Até a minha filha tem alergia e acabou que eu perguntei até pra médica dela se era interessante a gente usar umidificador. Mas aí ela me explicou que aqui em Joinville não há essa necessidade porque há muita umidade no ar. Então, não tem necessidade de umidificador como há em outras cidades do Brasil. Deixa eu mostrar essa menina linda aqui que a gente fez o replante junto. Essa daqui são Equeverias Vambrim. Elas estão com as pontinhas pintadinhas. Olha aqui que linda. Magnífica, né? É uma planta linda. Fácil de cultivo. Depois que ela está bem enraizada, que ela forma um torrão aqui na terra com as raizinhas dela, ela suporta sim ser cultivada ao ar livre. Essa daqui eu salvei do último verão. Foi chuva assim muito forte, que ela não aguentou. E aí acabou dando várias folhinhas com fungo. Então, eu fiz a poda para a renovação das raízes e também coloquei num novo vazinho. Esse vazinho aqui é um vaso de paçoca. E eu já percebi que elas gostam também, além de vaso pequeno, vaso raso. Então, para a gente ter sucesso com as nossas plantinhas, às vezes é interessante, às vezes uma plantinha que você tem dificuldade, colocar num vaso pequeno e raso. Linda, linda, linda essa planta. Essas plantinhas aqui me acompanham já há muito, mas muito tempo. Muito, muito fofa. Apesar da dificuldade, por causa de uns dias que deram umas tempestades muito fortes, eu acho que se a chuva não fosse tão forte, eu acho que ela aguentaria sim a chuva que teve no último verão. Se não fossem aquelas chuvas torrenciais, sabe? Muita chuva para um curto espaço de tempo. Muito, muito linda. Seria interessante, talvez, eu ter colocado uma tela sombrite para daí estar amortecendo a velocidade que a chuva vinha e batia nas folhas. Aí eu acho que talvez a planta não teria sofrido tanto. Aqui, pessoal, eu quero dar atualização do meu vasinho de sem pervivo, que está lindo, lindo, lindo. Tem várias espécies aqui. Se eu não me engano, tem três espécies. Essa daqui que fica um pouquinho mais lilásinha, mas o sol está bem forte, não está dando para focar direito. Vou tentar gravar na parte da tarde para pegar uma luz melhor, mas é que é quando eu tenho tempo de gravar, né? Então, é difícil de estar escolhendo a melhor hora para estar gravando, porque é quando eu tenho tempo para estar pegando as imagens para estar editando depois, quando eu também tenho tempo. É uma planta que tem sido fácil de cultivo, deu nematóides no passado, eu fiz a poda das raízes, coloquei num substrato totalmente novo, e ela vingou, está bem aqui, bonitona, tomando também o sol da parte da manhã, por enquanto. Porque eu acho que esses vasinhos aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, vão ser trocados de lugar. Também eu quero dar atualização para vocês, mostrar essa plantinha magnífica aqui, que é a minha ondulatifolia. É uma planta linda, 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 olha só. Fácil de cultivo, porém, também não suportou as chuvas torrenciais. Sabe aquelas chuvas muito, muito fortes, que vinham e machucam. Elas vinham no último verão de 2023 para 2024, dezembro, janeiro de 2024, por exemplo, elas vinham com tanta velocidade que elas machucavam as folhas. E aí passava chuva. E aí nisso, essa daqui foi uma que acabou sofrendo. E depois eu peguei e comecei a refugiar do excesso de chuva. Às vezes fazia semanadas de sol. Porém, quando a chuva vinha, ela vinha muito forte, então não dava para deixar num lugar totalmente exposto. A menos se eu colocasse uma tela sombrite para estar amortecendo a velocidade da chuva, né? Porque às vezes as nossas plantinhas criam fungo nas folhas, não é por causa da chuva em si, mas sim a velocidade que ela vem. Porque teve muitas, muitas vezes no último verão que a chuva vinha de um, com uma velocidade tão grande e em tão curto espaço de tempo vinha tanta chuva que aí machucava as folhas. Então, eu comecei a perceber que estava ficando com as folhas toda manchada, tipo aqui, ó, tá vendo esses machucadinhos aqui? Aqui tá dando pra ver, ó, tá vendo? Essa folha aqui, ó, são folhas mais antigas que estão machucadas ainda. Então, acabou que eu dei um cultivo um pouquinho mais protegido sob os beirais da casa. Essa plantinha aqui é um equinopsis subdenudata, que eu percebi ele cheio de coxonilha, gente, mas estava com muita coxonilha. Aí eu fiz a aplicação daquele SBP, o remedinho pra estar matando pernelongo, sabe? Então, matar pernelongo, formigas, todas essas bicharadas domésticas que atacam a nossa casa. Eu cobri ele de veneno, e aí, depois de dois minutinhos, um minutinho e meio, dois, eu peguei e passei o jato bem forte do borrifador. E limpou bastante, matou todas as coxonilhas. Gente, me perdoem, porque eu não acabei lembrando de estar batendo uma foto do antes. Mas aqui, ó, como vocês podem ver, ó, deixa eu, ó, tá vendo esses branquinhos? São ainda algumas coxonilhas que acabou ficando aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Ó, esse cantinho aqui, deixa eu apoiar aqui na parede, ó. Bem ali, ó, tem ainda coxonilha. Eu vou fazer mais uma segunda aplicação nesses lugares que ainda tem, e depois borrifar água com detergente, já ia esquecendo. Ó, o que eu fiz? Deixa eu recapitular bem certinho pra vocês, pra não passar informação errada. Eu borrifei inteirinho o SBP, deixei no máximo dois minutos, aí eu borrifei água, mas aí eu percebi que o, que esse veneno, ele, ele era meio engordurado. Aí o que que eu fiz? Fiz uma misturinha com duas gotinhas de detergente pra 200 ml de água, e enxaguei ele todinho, e aí já ia saindo as coxonilhas todas de cima dele. E depois, água limpa, muita, mas muita água limpa. E agora tá tomando sol da manhã, e futuramente vai pro sol da tarde. É uma planta que ela é magnífica, é um cacto globular de fácil cultivo, e todo verão ele dá muitas, mas muitas mudinhas. E também muita flor, ele dá uma floração branca magnífica. Lindo, lindo, lindo. Tá aqui se recuperando. Deixa eu mostrar esse vazinho aqui, que é um potinho de marmita, com a Milky Way, a Cubic Frost, e aqui a Rosulária, ou híbrida, da Racemosa. Olha só que lindeza! Ela adora o sol de inverno, gente. E ela ficou magnífica. Ela tava muito, muito feinha, lá embaixo do telhado transparente. Tava num canto bem escondido. Aí, eu retirei pra estar tomando sol da parte da manhã. Tem outra Topsy Turvy pequena aqui, e tá plantada aqui, ó. Nessa marmita. Às vezes, eu acabo arrebentando as marmitas, pegando no canto. Mas eu tenho que tomar bastante cuidado, porque esse arranjinho aqui, com a Milky Way, com a Rosulária, ou Rosulares, não sei exatamente o nome, né? E a Topsy Turvy, ela está, ele está, esse arranjo magnífico. Lindo, lindo, lindo. E vaso raso. Gente do céu! Elas ficam maravilhosas em vaso raso. E eu percebi uma roseta aqui, comida. Olha só o sinal de que tem algum bichinho comendo a sua plantinha. Olha ali. Ó que danada, gente! Vou ter que partir pro lesmicida. Eu coloco o lesmicida em montinhos, assim, no outro dia, você já encontra a lesma, ou caracol que estava comendo a plantinha. É muito, muito bom. Eu faço, sim, uso de veneno, porque não tem jeito. Às vezes, aqui, principalmente, eu tenho muito, muito, muito ataque de lesma e caracol. Principalmente, na primavera e verão, que chove bastante. Aqui, eu tenho a minha punita, que está aqui no solzinho do verão, do... da parte da manhã do verão. Maluca! Está dando haste floral. Está muito linda, né? Olha só. Ah, eu acho que eu fiz uma seleção bem bonita para vocês hoje, né? Hein? Então, já vai deixando o seu like aí, né? Ajuda o canal, gente. Não faz... não faz mal. Não cobra nada. Aqui, eu tenho uma vortiópise, se eu não me engano, túrgida. Também está dando floraçãozinha. é uma planta linda, linda, linda. Ela fica com as folhinhas ali, como que eu vou dizer, translúcida. Fica magnífica. Olha só. É uma planta linda. Está aqui na xicrinha. Elas ficam tão lindas, né? Quando a gente recicla, recicla xícara, copos, panelinhas. Ah, elas ficam magníficas. Linda, linda, linda. Aí, eu tenho essa daqui e tenho esse outro vazinho dela aqui também, ó. Hoje, eu dei um tratinho na minha mamilaria bocasana, que é uma planta antiquíssima aqui no meu cantinho. Dei um substrato novo. Fiz adubação também. Muito, muito lindo. E está aqui no sol da manhã, mas eu vou aumentar a quantidade de sol dele. E aqui, nasceu uma plantinha que eu agora não estou lembrada. Mas, se eu lembrar, o nome dele, eu vou deixar na edição do vídeo agora para vocês, tá bom? É uma plantinha que dá uma flor cor-de-rosa magnífica. Aí, eu fiquei com dó de jogar fora, de tirar. Aí, eu resolvi deixar aqui no juntinho com a mamilaria bocasana. Esse daqui, se eu não me engano, dá a flor pink. Lindo, lindo, lindo o meu cactinho. Está até meio estranho isso daqui, né? E olha, a última plantinha que eu vou estar mostrando para vocês. Agora, na hora da edição do vídeo, eu esqueci o nome dela. Mas, eu vou deixar aqui na edição. Eu tirei folhinha, ela deu duas mudinhas de cada folha. Olha ali, ó. Olha que lindeza. E deu mais essas duas mudinhas aqui, ó. Vou estar adubando esse vasinho para deixar essas mudinhas mais fortes. Magnífica essa planta. Muito, muito linda. A planta mãe é muito, muito grande. E eu acho que ela está no jardim ainda. Porque eu levei diversas plantas para lá para tomar sol pleno. E aí, aos poucos, eu vou ter que trazer tudo de novo, né? Porque o sol fica muito, muito forte. Aí, aqui, eu tenho o rubro tiquitum, que é um sedunzinho bem comum, fofo. Adora oito, nove horas de sol, gente. Ele fica magnífico. Mas, é uma planta que exige muita manutenção. Todo ano, você tem que estar cortando, porque ele fica, assim, com os caulezinhos secos. E ela meio que estiola. Mas, não estiola, não. É só que o vaso, ele vai perdendo o formatinho dele, assim, ela não vai ficando baixa. Tanto que essas duas mudinhas aqui, veio de um vaso, não sei nem de onde. E aí, estava perdida, eu coloquei aqui. Porque ela fica, assim, com os caules, assim, compridos. e aí, a rosetinha do outro lado, assim. Então, não fica legal. Então, é uma planta que exige sempre estar fazendo manutenção. Vou finalizar, eu falei que eu ia finalizar com aquela, né? Ai, meu Deus. Mas, eu vou falar, vou mostrar mais esse vasinho aqui, que é um dos meus favoritos de Lovely Rose. Essa graptoveria, facílima de cultivo, facílima, facílima, gente, de multiplicar, de fazer mudas. Ela está magnífica. Tá ou não tá, gente? Olha só. Ela está compridinha, gosto de estar mostrando a parte de trás, também, do vaso, né? Não vale estar mostrando só a parte bonita, né? Tem que mostrar toda a realidade para vocês. Mas, ela está muito, muito linda. Tem até outra mudinha ali, ó. E mais uma ali, de folhinha. Só que o celular não está focando. Lindo, 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 né? Tá bonito ou não tá? Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou trazer os pets para estar se despedindo de vocês. E aí, Max? Conta para o pessoal que o Luke roubou o teu petisco. Ah, logo está na hora de tirar essa roupa, né? Principalmente durante a tarde, esquenta. Vem cá, mostra o focinho do like para a gente estar se despedindo, Galoto. Hein, Galoto? Muito obrigada, pessoal, pela sua companhia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. E aí? Agora estão ali farejando. Mas a mãe vai encerrar o vídeo e vai te dar um petisco, tá? Não vou deixar você sem petisco. O Luke deu uma de esperto, né? Hum? E comeu o teu, o teu petisco. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.